Olá, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Neste vídeo aqui eu vou dar uma dica para quem quer trocar a lente da câmera da Samsung, né? Como você pode ver aqui, esta lente aqui ela está toda lascada, né? Bom, e você deve estar se perguntando, é só passar o soprador aqui e vir aqui com uma espátula e tirar? Não, não é assim que faz, tá bom? Eu vou te explicar certinho, estou fazendo a reposição de uma carcaça completa aqui, né? E aqui, ó, se você reparar aqui, esta daqui eu já derreti ela toda porque eu queria tirar estas coisas que estão ali, aqui na... essas borrachinhas aqui, daí eu tive que aquecer ela bastante para sair rapidamente, mas aqui, ó, você está vendo aqui, deixa eu tentar focar para você ver, ó, aqui, ó, está vendo aqui, ó, isso aqui é uma travinha, ó, eu vou dobrar ela aqui, ó, para eu te mostrar, olha só, quer ver? Ó, isso aqui é um aro de alumínio, tá? Parece plástico, mas não é, ó, agora eu dobrei ele, ó, e aqui na parte de baixo tem outro, vou dobrar ele também, quer ver? Ó, vou dobrar ele aqui, ó, agora está os dois fixos, que é este aro de alumínio aqui, tá? Então, primeiro você tem que tirar este aro e depois vem com o soprador térmico para tirar o vidro, né? Então, aqui, ó, vou levantar a travinha aqui de novo, ó, levantar a travinha de novo aqui e agora eu pressiono aqui, ó, vou pressionar e vai levantar o aro de alumínio, olha só, ó, levantou o aro, ó, aí depois você vem com o soprador térmico e tira o vidro. Muito simples e fácil, faz com o auxílio de uma espátula ou de qualquer coisa, olha só, aqui já está até saindo, ó, ó, porque se você não tirar o aro primeiro, você pode até tirar o vidro, mas depois para você colocar o outro, você não vai conseguir, beleza? Era só uma dica mesmo para quem está pensando em trocar o vidro e não sabe por onde começar, beleza? Valeu, um abraço, se inscreve no canal e não esquece de deixar o dedão no like aí, comenta este vídeo aqui e compartilhe para que mais pessoas também saibam disso, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau!